Moriçoca Ai meu Deus do céu Ai Moriçoca Soca, 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 soca Tom Falcão E a Moriçoca Pica, 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 pica Traga o mosquiteiro Mirosma Ai meu Deus do céu Isso lá no abacageiro um perigo Mirosma Moriçoca fazendo vários unidinhos Uh, uh, um polentinho Manda pra todo ponto net Tu quer dormir de noite e não consegui dormir Uns unidos nos ouvidos Amoriçoca vem aí Tu quer dormir de noite e não consegui dormir Uns unidos nos ouvidos Miros E a Moriçoca Soca, soca, soca Soca, soca, soca Soca, soca E a Moriçoca Pica, pica, pica Vai Mirosma Um e a Moriçoca Soca, soca Ai vai socando Ai vai socando E a Moriçoca Fica, pica, pica Traga a bebida Mirou! Ah Sete, sete, nove, 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 nove Meia, dois, meia, meia Mirou produções Com a lentinha Balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança Balança, balança, balança Balança, balança Balança Banança, balança Empinadinha Impinadinha, empinadinha Vadando, allowing me Balança, balança, balança Uai, na Miró Produções Uai, Mirosma Traga a bebida, Miró Um palentinha Um palentinha